Aleluia, eu quero ser Senhor amado Como nas orações do Reino Quebra minha vida Quebra minha vida E faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Mais uma vez Eu quero ser Ó Senhor Senhor amado Nas mãos do Reino Quebra minha vida Quebra minha vida E faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Um rato Quebra minha vida Quebra minha vida Quebra minha vida Quebra minha vida E faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Um rato Quebra minha vida Quebra minha vida Quebra minha vida Quebra minha vida Aleluia 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 Aleluia